Graças e paz amados irmãos e amigos seguidores do meu canal Continuando com a refutação ao cidadão lá da mente iluminada, falsa mente iluminada Refutando a falsa mente iluminada, vídeo 3 Essa é a continuação do vídeo 2, você precisa assistir o vídeo 2 Refutando a falsa mente iluminada, vídeo 2 E está vendo aqui a sequência, tá bom? São vários vídeos que nós vamos refutar nos detalhes Compartilhe, divulgue, apresente isso para os seguidores deles, tá bom? Faça isso, me ajude a combater as heresias Refutando a falsa mente iluminada, vídeo 3 Existe pecado? Deixa eu só pôr uma interrogaçãozinha aqui Existe pecado? Como eu estava falando, a igreja impôs normas aos gentios, atos 15 e 28 Eu termino meu vídeo 2 Mostrando que a igreja impôs os mandamentos aos gentios Vos abstinais da carne sufocada, dos ídolos, do sangue e da prostituição E isso é uma imposição Pareceu bem a nós, Espírito Santo, não vos impor outras coisas além destas Ou seja, essas coisas que são impostas O que é uma imposição? O que é uma lei? Ok, ok Então existem as leis no Novo Testamento Que são mandamentos, que são igreja E aqui vai sobrar um pouquinho também para os nossos amigos adventistas Porque tem adventista aí que pega textos isolados E pega uma morfologia, uma forma linguística Um caso, um gênero, um número De um substantivo E acha que já está interpretando um texto Acho que está interpretando professores, viu? De grego, de adventistas Que acha que está interpretando o texto Vai sobrar para vocês aqui também Vamos lá Semântica aplicada ao texto Em Romano 7, 7 e 8 nós lemos assim Tiúm erúmen Que diremos, pois Ronomos hamartia A lei é pecado? Megenoito Não, de maneira nenhuma Mas eu não teria conhecido o pecado Mas eu não teria conhecido o pecado Eu não teria conhecimento da cobiça Eu não teria conhecimento da cobiça Se a lei não dissesse Eu não teria conhecimento da cobiça A formem de labusa Mas tomando ocasião Re amartia Diates em toles Segura bem isso aqui Mas ocasião Tomando o pecado Através do mandamento O pecado tomou Ocasião através de quê? Diates em toles Caterigasa Tut em moi Passa Eptimia Obrou em mim O praticou em mim O propôs em mim Toda a cobiça Horis Garnomo Hamartia Necra Porque sem lei Não há pecado O pecado está morto Necra Feminino de Necros Ok, ok O pecado está morto O pecado está morto Onde não há o quê? Onde não há lei Senhores Segura isso comigo aqui Segura Horis Garnomo Porque sem lei Porque sem lei Horis Garnomo Porque sem lei O pecado está morto Observe Que nesse versículo 8 aqui Lei É sinônimo de mandamento E mandamento É sinônimo de lei Quando você pega aqui Garno Roris Está Essa sentença aqui É uma posição Está explicando O texto está explicando A sentença anterior Olha o que a sentença anterior Diz aqui É Ocasião Tomando o pecado Através do mandamento Obrou em mim Toda É Toda a cobiça O pecado tomou Ocasião pelo mandamento Pelo mandamento Pelo mandamento Então o mandamento Diz O mandamento A lei Em média Nomo Tentegar Eptimia Ud Eden Reime Ronomus Eregen A lei Diz Não Cobiçarás Uc Eptimessis Quem disse? A lei Ronomus Eregen A lei Diz Não Cobiçarás Observe Quem foi que disse Não cobiçarás? Foi a lei Ronomus A formel De La Bussa Mas Mas É Ocasião Tomando O pecado De A tese E toles Através de Quem? Através Do mandamento Que mandamento? O mandamento Que é a lei Que disse Não cobiçarás Catei Cateigá Satuê Nemói Passa Eptimia Produziu em mim Toda o que? Toda a cobiça Olha aqui A lei A lei disse Não cobiçarás Mas o pecado Tomando ocasião Pelo mandamento Que mandamento? O mandamento não cobiçarás O mandamento não cobiçarás Que mandamento não cobiçarás? A lei não cobiçarás Que lei não cobiçarás? O mandamento não cobiçarás A lei O mandamento O mandamento A lei Não é o mandamento da lei Nem a lei do mandamento Aqui nesse texto, semanticamente falando, lei é sinônimo de mandamento. Lei é sinônimo de mandamento. E isso está em como acordo com Romanos 4,15. Deixa-me só por aqui. O que é que Romanos 4,15 diz? Só reforçando o que eu falei no versículo anterior. Não há pecado. Veja bem. Não há transgressão. O que é que o texto diz? Rogar nomos organ catergazetai. Todo rocar, porque a lei obra a ira. A lei produz a ira. E onde não há lei, não há pecado. Onde não há lei, onde não há o quê? Onde não há mandamento. Lei como sinônimo de mandamento. É aqui onde eu coloco, senhores, que não basta entender de morfologia grega. Tem que entender de tanta coisa para ser professor de grego. Tem que entender a linguística, de modo geral. E vamos fazer isso? Senhor dos Adventistas, segura essa aí. Mateus 7,21 a 23, assim. Segura esse texto. Nem todo o que me diz, Senhor, o Senhor entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ropoion, ala, ala ropoion. Mas aquele que faz, que permanece fazendo, a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem é que entra no reino dos céus? Aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora Jesus vai argumentar, mostrar o porquê disso. Muitos, muitos dirão a mim naquele dia. Quere, quere. Uto só o nomati, profetel, sabe? Em teu nome não profetizamos? Caito só o nomati. E em teu nome, daimônia, excebado. Muitos poderes, sinais de maravilhas, não praticamos? Aqui, do ponto de vista, que é o sinal de interrogação, acerta de interrogação. Olha o que Jesus vai dizer. Caito, homologesso, autos. E então, eu lhes direi. U de poti egnorimaz. Eu não vos conheço. A pochoreite apemu hoi ergadjomen oiten. Anomia. Apartais de mim, vós que praticais o quê? Anomia. Como o cidadão pega anomia aqui? Anomia quer dizer sem bem. Se nomus é lei, anomus sem bem. Nomia, anomia. Vai dizer que aqui é uma referência à lei de Moisés. Por quê? Porque vai pegar a morfologia da palavra. Sim, aqui está falando de transgressão, de leitura, de excebado. Vai estudar, santo. Vai estudar, GG. GG, meta iluminada. Anomia aqui, o texto começa, o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, muitos me dirão, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz maravilhas. Então, lhes direi. Apartais de mim, vocês que praticaram a anomia. Que anomia? Vocês que não fizeram a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, a anomia aqui, no contexto imediato, gente, que está inserido na própria perícope textual. Não, é uma referência à lei de Moisés propriamente dita, necessariamente. Mas, é uma referência à transgressão da vontade de Deus, em todo e qualquer tempo, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. No Antigo Testamento, transgressão à lei. No Novo Testamento, transgressão à vontade de Deus, aos fundamentos de Deus, no Novo Testamento. Portanto, a anomia aqui não é necessariamente transgressão da lei. Por quê? Porque a anomia, morfologicamente, é sem lei. Para com isso, sai do beabá da língua grega, sai do beabá da morfologia, sai do beabá da interpretação. Aprenda a fazer sintaxe, aprenda a interpretar texto, contexto imediato, contexto remoto, contexto paralelo, contexto linguístico, contexto filológico, contexto gramatical, histórico, semântico, cultural. Para com isso. Então, vamos lá. Então, de conformidade com esse texto aqui de Romano 7, 7, 8, o mandamento é sinônimo de lei. Em Mateus 7, 21 a 23, a palavra de Deus é sinônimo de lei. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas o que pratica a vontade de meu Deus, esse entra. Mas aquele que pratica a anomia, ou seja, que transgride a palavra de Deus, então esse não entra no reino do céu. Então a anomia aqui não é restrita, a anomia aqui é genérica. O que é o significado? Sem lei ou quero de lei de qualquer sociedade. Ficou claro isso? Ficou. Então já está claro que a anomia é quebra da vontade de Deus, de mandamentos, de leis, de mandamentos e de leis. Por quê? Porque onde há lei, lugar ou estim, nomos. Porque onde não há lei, não há pecado. Onde? Ru. Eu expliquei isso, esse rô aqui, não vem de passar. Nós temos um adverbo, que é uma forma pronominal de rôs no genitivo. Ali onde? No lugar em que? No lugar em que não existe lei. Qualquer lugar que não existe lei. Qualquer tipo de lei. Mandamento, norma. Quem quebrar está cometendo pecado. Isto é cometer pecado. Aí os senhores pegam uns léxicosinhos. Não, léxico, léxico, léxico. Para com isso, o nó é mais embaixo. Ok? Ok. Então continuemos. C. Mateus 7, 21 e 22. Romano 7, 7. Ambos os textos dizem que transgredir a lei não é necessariamente transgredir a lei de Moisés. Mas a palavra de Deus de modo geral. Ou mandamento, lei como sinônimo de mandamento. Nós temos leis. Nós quem? Nós do Novo Testamento. Temos leis. Temos leis? Temos leis. Eu vou pegar o próprio texto aqui. É só o texto que o cidadão usa na alção geral, do GG. GG usa. Eu vou usar carinhosamente a expressão GG. O meio que iluminada. Entre aspas. 1 João 2, versos 3 e 4, diz assim. Caí em tudo que nós comem. Rote é que nós comem. Auton. E nisto sabemos que conhecemos ele. O que o conhecemos. Entas entolas autu ter homen. Se os seus mandamentos guardarmos. Segundo isso aqui. Entolas. Tas entolas autu ter homen. Se guardarmos os seus mandamentos. Nós sabemos que conhecemos Deus se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos a sua lei? Não. Se guardarmos os seus mandamentos. João está falando aqui para a igreja. A igreja guarda a lei? Não. Então os mandamentos aqui não são necessariamente a lei. Porque em Romanos 7 e 8, lei é sinônimo de mandamento. Em Mateus 7, 21, 22 e 23, lei é sinônimo da palavra de Deus. Transgredir a palavra de Deus em qualquer tempo, em qualquer época e em qualquer forma. É anormia. Lindo isso, né? Lindo isso. Ok, ok. Então, aqui, nisto sabemos que eu conhecemos. Se guardarmos os seus mandamentos. Rolero, aquele que anda dizendo É mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos. É mentiroso e nele não está a verdade. Tazentolas autu metteron. E não guarda. Não anda guardando. Mas temos aqui a forma continuada. Este mandamento ou lei não são a lei de Moisés. Este mandamento do qual João está falando aqui não são a lei de Moisés. Por quê? Porque nem sempre lei é uma referência à lei. Eu tenho que pegar o contexto. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos. Primeiro de João. Eu estou em João ainda. Primeiro de João, capítulo 2, versículos 5 a 7. O amor de Deus está plenamente nele. Eu não escrevo a vocês mandamento novo. Opa! Está vendo aí? Não é mandamento novo. Eu vou estar falando de mandamento, mas não é mandamento antigo. Que mandamento antigo? A lei de Moisés. Qual é o mandamento antigo? A lei de Moisés. Vamos deixar João dizer que mandamento é esse? Vamos? Para ficar melhor? Para não ficar feio? Vamos lá? Vamos lá? Eu não escrevo a vocês mandamento novo. Rimi. A voz. A voz. Mas o mandamento antigo. Que vós o tendes desde o princípio. Que tendes recebido desde o princípio. E este mandamento é a palavra. Estim-ro-logos. É a palavra. Que palavra? Rô. Rô. É custa-te. Apar-hés. Que vocês tenham ouvido desde o princípio. Qual foi a palavra que a igreja ouviu desde o princípio? Qual foi a palavra que foram a lei de Moisés? Não. E esta palavra aqui. É a palavra de Deus. Que é o mandamento. Que é a lei da qual eu estava falando. Em 3.4. Vocês vão ver. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. É a lei dada à igreja. Os mandamentos dados à igreja. Que eu falei no vídeo anterior. Mas vamos continuar. Ok. Vamos ver se está certo. Vamos ver que mandamento é esse desde o princípio. que foi dado à igreja. Que os crentes leitores de João ouviram. Vamos lá. Confere 1.1.1.2. Capítulo 1.1.2. Primeira epístola de João. Eu estou na epístola de João. Isso é hermenêutica. Isso é exegésio. Isso é interpretar o texto à luz do próprio texto. Vamos lá saber. O mandamento é esse. O que era desde o princípio. O que temos ouvido. O que temos ouvido. com os nossos olhos. E temos contemplado. E as nossas mãos. E a nossa mão tem tocado. Tem apalpado acerca do logo da vida. Do logo da vida. Da palavra da vida. Olha que mandamento é esse. O mandamento. A palavra que eu vi desde o princípio. Que palavra? A palavra que nós. João está dizendo. Que nós ouvimos. Que nós vimos. Com os nossos olhos. Que nós contemplamos. E que as nossas mãos. As mãos de João. Tocaram. Acerca da palavra da vida. Que palavra é essa? Jesus. Cristo. O novo mandamento. A nova lei. O novo testamento. As novas sanções. A nova. O novo. O novo. A nova graça. Essa é a palavra. Que temos que guardar. Porque se não guardarmos. Essa palavra é chamada de mandamento. E é chamada de lei. Se não guardarmos esse mandamento. Os mandamentos que desde o princípio ouvimos. Não é aquele lado do antigo testamento não. É o que. Os apóstolos. Ouvimos. Ouvimos. Vimos com os nossos olhos. E temos contemplado. E as nossas mãos apalparam. As nossas mãos pegaram. Da palavra da vida. Do verbo da vida. Está falando do próprio Cristo. Da própria palavra. Do próprio Cristo. No princípio era a palavra. A palavra dos alunos de Deus. E a palavra era Deus. O próprio Cristo. Qualquer que transgredia as palavras de Cristo. As palavras do novo testamento. As palavras dos mandamentos que nós temos. Nós temos. Nós temos. Temos o que? Mandamentos. Nós temos leis. E nós temos. E nós temos. E nós sabemos que o conhecemos. Se os seus mandamentos guardarmos. Se guardarmos os seus mandamentos. Que mandamento? Mandamento que foi visto desde o princípio. Que mandamento desde o princípio? Que os apóstolos viram. Contemplaram. E tocaram com as mãos. Da palavra da vida. Os mandamentos de Cristo. Do novo testamento. Da nova aliança. Isso é lei. Isso é lei. E se dissermos que não guardamos. Fazemos-lo. Fazemos-lo. Aqui temos uma colocação pronominal. Em clítica. Que o pronome vem depois do verbo. Aquela questão de pró. Próclise. É inclise. E mesóclise. Mas os caras querem interpretar a Bíblia. Sem saber. Nem que é português. A galera não sabe português. Fico vendo uns vídeos aí da galerinha. Eu vi um vídeo aí. De um cidadão. Questionando com. Com PH. O texto de Gênesis 2. 7. O cidadão não está errado. O cidadão está certo. A preposição. Que se traduz por. Para. Ou a. Lê. Do BQ Lê. Pode ser traduzido sim. Em. Está claro. Eu tenho provado isso. E o homem foi feito em alma. Vivente. Agora gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos parar de ser pequeno gente. Para de ser pequeno. Foi feito. Em alma vivente. Tornou-se em alma vivente. Quem torna-se. Quem torna-se. Ou quem se torna alma vivente. Se torna alma vivente. Para quê? Se torna para viver. Porque não vivia antes. Cara. Pelo amor de Jesus Cristo. É bem verdade. Que o texto de Gênesis 2. 7. Que eu não quero entrar aqui na questão. Está falando de vida física. Isso aí não restereu a dúvida. Isso não é dúvida. Não é dúvida física. Mas Paulo Henrique está dizendo que o homem. Fez uma tradução. Foi feito em alma para viver. E o homem diz. Não. É em alma vivente. Pelo amor de Deus. Sai da forminha. Da palavra. Da forminha. Sai da... Para com isso. Bando de arigós. Então vamos lá. Não que vocês estejam errados. Mas Paulo Henrique também já está. Dentro... Do conceito. Dentro do conceito. Porque é o conceito que importa. E não a morfologia. Propriamente. Vamos lá. É... Aí se vocês quiserem. Compra a briga aqui com o lezinho aqui. Com o abestalhado. Vamos lá. Então... Nós temos o mandamento. Mandamento que ouvimos desde o princípio. Temos o mandamento que ouvimos desde o princípio. Ok. Confere... Os textos. Então nós temos o quê? Nós temos... Lei. Ok. Se nós temos lei... Observe que está dentro do mesmo contexto. João... Olha o capítulo 3, versículo 4. Paz roponiotenamaramaramatia. O que pratica a iniquidade. Caetene. Anomia. Põeia. E também pratica a transgressão da lei. Anomia. Caeréramatia. Sim. Anomia. Porque o pecado é a transgressão da lei. De qual lei? Transgressão dos mandamentos. Nesse contexto aqui. Lei aqui em João. Não está falando necessariamente. da lei do Antigo Testamento. Não necessariamente. Não está falando de forma nenhuma. Você vai pegar alguns léxicos gregos. Que você vai fazer especificamente a lei. Mas especificamente a lei. Cara. Léxico. Trabalha a forma da palavra. Pelo amor de Deus. Pare com isso. Forma da palavra. Você tem que pegar isso dentro do contexto. Porque o que pratica a iniquidade. Pratica a transgressão da lei. Porque a transgressão... Porque... O que pratica o pecado. Pratica a transgressão da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Dos mandamentos que nós temos. E que se nós não guardarmos. Fazemos-no mentiroso. Tornamos-no mentiroso. A verdade dele não está em nós. Se não guardarmos os seus mandamentos. Que mandamento? Um mandamento antigo. Mas que mandamento antigo? A lei não. Um mandamento que eles ouviram do verbo da vida. Do próprio Cristo. Então leia aqui nesse contexto. Se você pegar morfologicamente. Tá. Lei de Moisés. Mas tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Anda. Voa. Então leia aqui. Está falando justamente. Dos mandamentos. Do novo testamento. Está falando justamente. Que aquele que quebra os mandamentos da nova aliança. Está cometendo pecado. Iniquidade. Está transgredindo a lei. Aí senhores. Para continuarmos. E já caminharmos para a conclusão. O cidadão. Ele tirou os nossos pecados. Tirou. Ele tirou os nossos pecados. Ele cancelou os nossos pecados. Ele anulou. Tirou na cruz. Isso significa dizer que nós não pecamos mais? Não. Pecamos. Isso quer dizer que ele não precisa ficar morrendo duas, três, quatro. Toda vez que nós pecamos. Ou pecarmos. Melhor falando. Ele tem que morrer para sermos perdoados. Não. O sacrifício dele. Que uma única vez foi feita. Todas as vezes que nós pecarmos. Esse sacrifício é poderoso para quê? Para continuar. Purificando os nossos pecados. Vamos ver se é assim mesmo? Vamos ver se é assim mesmo. Vamos lá. Primeiro de João. Capítulo 1, verso 7 e 8. Primeiro epístolo de João. Eu estou tratando João. A epístola que o cidadão lá trata. E ande entofoti peripatomen. Porque se na luz nós andarmos. Rosaltoz esti entofoti. Como ele também anda na luz. Coenonia erhomen met alelou. Comunhão nós temos uns com os outros. Caetorraima. Iesu. Rstutu ruiu autu. E os cem dias que diz o seu filho. Katsaritzei. Remas. Katsaritzei. Remas. Apó. Passes ramartias. Purifica-nos. Nos purifica de todo o pecado. Mas ele leva. Katsaritzei. Katsaritzei. Purifica. Presente. Dedicativo ativo. Ele purifica. Purifica no presente. Ele morreu uma vez. Perdoou os nossos pecados. E se nós continuarmos pecando. A morte dele uma vez. Ele não precisa morrer duas. Continua perdoando. Katsaritzei. Remas. Paz. Hamartias. Continua perdoando os nossos pecados. O sangue dele continua purificando. Katsaritzei. Presente do indicativo ativo. De Katsaritzei. Eu purifico. Ele continua purificando. Olha só a primeira de João. A evangelha de seu João agora. 1.29. Dentro do contexto aí de João. Te. É. Paulium blepe. Então Jesus é. Homem no prosautum. Está falando de João. João vendo Jesus vindo a ele. Kaibegui. Disse. Eis o cordeiro de Deus. Eis o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Airon. Você tem aqui um participio. Um participio presente. De uma ação continuada. Que tira. Ele morreu uma única vez. E ele tira o pecado do mundo. Tira. Continua tirando. Purifica. Continua purificando. Airon. Kataritzei. Airon. Kai Kataritzei. Airon. Kai Kataritzei. Tenham Artiato Cosmo. Vamos. Vamos tratar aqui em grego uma coisa. Ele. Tira. E continua purificando. O pecado do mundo. Daqueles que creem nele. Daqueles que confessam. Que ele é o seu Deus. Então senhores. Conclusão. Temos pecado. Se dissermos que não temos. Fazemos Deus mentiroso. Isso por ele ter dito. Que todos. São pecadores. E diz que ele encerrou. Deixa eu. Deixa eu só. Daquilo aqui com maiúscula. Ninguém reclamar de mim. Tudo meu aqui é espontâneo. Viu irmãos. Meus. Meus. Vídeos. Eu não tenho aquele negocinho de. De ficar com chameguinho. Então aqui é tudo espontâneo. É tudo feito na base do improviso. Diz que quem sabe faz ao vivo. Isso por ele ter dito. Que todos são pecadores. Me diz que ele encerrou todos. Debaixo do pecado. Então. Se dissermos que não temos mentiroso. Fazemos Deus mentiroso. Por quê? Por causa disso. Por que ele havia falado disso. O escritório de Deus. Desculpa essa. Diz que se pecarmos depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Estaremos pisando o sangue da aliança. Isso está lá em Hebreus 10. Em Hebreus 10. A partir do versículo 23. Se pecarmos depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Nós recebemos o pleno conhecimento da verdade. Fomos perdoados. E se continuarmos pecando. Se pecarmos voluntariamente. O texto diz lá. Voluntariamente. Se continuarmos pecando voluntariamente. Então não resta sacrifício pelo nosso pecado. Agora se pecarmos involuntariamente. Porque somos seres humanos. Porque somos suscetíveis ao pecado. Ao erro. Aí o sangue de Jesus Cristo. Seu filho Roaibato. E Jesus Ressur. Ruiu Altu. E o cataritse. E o cataritse. Remas. Cataritse Remas. Nos purifica. De todo o pecado. Ok? Ok. Olha o que continua. Continuando a gente. Temos pleno conhecimento da verdade. Está do sangue da aliança. Jesus falou a mulher Dutra. Vai e não peques mais. Para que não aconteça coisa pior. Ele perdoou a mulher Dutra. Vocês conhecem o episódio? Eu não estou discutindo aqui. Se esse episódio está no texto original ou não. Está bom senhores? Por favor. Está? Estou discutindo isso. Ele perdoou a mulher Dutra. Ele disse. Vá e não peques mais. Ó. Ele curou um cego. Ele disse. Agora vai e não peques mais. Para que não aconteça coisa pior. Portanto senhores. O pecado existe. Se dissermos que não cometemos pecado. Fazemos-no mentiroso. Se depois que temos conhecimento da verdade. Pecarmos voluntariamente. Estamos pisando o sangue do Filho de Deus. Mas se nós pecarmos. Porque somos suscetíveis ao erro. Porque somos seres humanos. O sangue de Jesus Cristo. Seu Filho. Cataritem. Cataritem. Nos purifica. Remaz. Nos purifica. De todo pecado. Então senhores. Me ajudem. Compartilhem. Anomia. Não é transgressão da lei de Moisés. Propriamente dito. Anomia. É transgressão da palavra de Deus. De forma geral. Está muito bem provado aqui. Está bom senhores? Está muito bem provado aqui. Então me ajudem. Compartilhem. Seguem o vídeo número 4. Meu muito obrigado a todos. Tchau. Tchau.